e fala meus amigos tudo bem com vocês pessoal nesse vídeo aqui e falar para todos vocês como colocar a tela no galpão pessoal ficar bem esticadinho como é que se diz aqui a gente está ficando violão pessoal eu vou falar aqui para vocês não deu para gravar pessoal enquanto eu tava colocando por conta da correria a gente deu para terminar mas eu vou dar umas dicas aqui para vocês que vai ajudar vocês demais quando for puxar a tela do seu galpão vai ficar bem esticado é a do piqueta aí pessoal a gente já teve um vídeo falando como a gente colocou ela e mais eu vou dar mais uma esclarecida para vocês certo pessoal igual vocês estão vendo aqui ó nossa tela vai até em cima pessoal está em cima de baixo para cima Leandro como é que é feito o procedimento pessoal primeiramente eu coloquei esse arame um arame liso pessoal arame de fazer cerca né ó furei aqui o tijolo para botar o outro né primeiramente foi esse de embaixo pode olhar aqui tem um arame liso pessoal é porque eu pintei ele daqui até sair lá fora tem um arame liso e aqui eu só engatei debaixo aí lá para cima pessoal lá para a linha lá ó aí aqui eu coloquei um ferrinho pessoal aqui não sei o nome direito dele parece um grampo né que a gente bota na bucha bota na parede aí esticou ele ó ó ele nem morre pessoal aí depois que eu coloquei a tela pessoal foi que eu coloquei esse ferrinho para esticar ela para trás olha a tela aqui é solta ó só é amarrada nele e não passa nada é pessoal depois que eu estiquei o arame o arame pessoal o arame quando você puxa ele não tem quem consiga deixar bem esticarinho pessoal não tem quem consiga deixar assim ó aí o que foi que eu fiz depois que eu estiquei ele não ficou bem esticado aí pessoal eu fiz desse jeito ó eu já ia fazer aí aí foi que ficou verdade mesmo só pode olhar com a mais um arame aqui puxando para ele ir mais para dentro não tem só as duas bordas aí ele esticou para trás e outra coisa pessoal ó ó vocês viram a parede foi furada embaixo amarrado outro arame para ele não a levantar pessoal olha o dedo aqui ó só passa um dedo a tela é quatro dedo ó a tela e aqui só dá passando um dedo olha aí como é aí ele por isso que ele ficou bem esticado pode ficar tranquilo quando você for puxar aí ele até lá não vai ficar bem esticado mas depois que você amarrar o arame assim ó e furar aqui ele vai ficar vedado certo lá em cima pessoal só no prego mesmo o prego de ripa né coloquei sai colocando depois só sai volta o amassando tudinho certo pessoal aqui pessoal primeiramente a gente amarra igual disse aqui amarra aí puxa a tela puxa vai botando os pregos lá em cima não droga os pregos deixa para drogar por último e sai aí aqui pessoal eu amarrei é com o filho da tela mesmo pode olhar que é com o filho dela o filho dela mesmo eu amarrei todinho não tem arame o tarame dela mesmo aí está amarrando embaixo e lá em cima ela é só engatando certo pessoal essa tela aqui pessoal a de galinheiro é não é não é utilizado pessoal volta a falar aqui para vocês a tela melhor pagar o pão pessoal é a de pinteiro certo mas a gente usa de galinheiro não recomendo não recomendo aí para você usar eu uso mas não recomendo o certo mesmo a de pinteiro porque a de galinheiro porque passa pássaro pessoal passa um passarinho aqui tranquilo eu não tenho esse problema de passarinho aqui mas você aí na sua cidade na sua região pode ter então vamos evitar bota logo a de pinteiro que dá super certo viu será que a de galinheiro eu uso mas não recomendo porque se você tiver problema de pássaro aí vai der errado pássaro pássaro não é bem-vindo à criação de galinha certo então vamos voltar para cá pessoal aí sai esticando pessoal aqui vai ser onde as galinhas vai sair para o piquete né tem acesso ao piquete olha aqui é tudo em amarrado nas coluna tudinho olha como ficou esse arame bem esticado pessoal até lá pessoal uma dica top para vocês vou dar uma dica aqui top para todos vocês agora pessoal a dica é só é quando você for colocar o arame aqui tenta botar ele que não dê para galinha subir nessa paredinha pessoal porque é coisa horrível as galinhas subindo nessa paredinha jamais faça essa paredinha aqui de tijolo deitado tem que ser em pé bem estreito e ainda o arame vindo mais para cá o que foi que eu fiz quando eu fui colocar aqui pessoal eu era puxando o arame para ele vir mais para cá que não sobe uma galinha de jeito nenhum não tem como ela se apoiar pessoal porque o maior um dos maiores problemas que eu tenho no meu outro no meu outro galpão ali e as galinhas defecando aqui em cima só fica coisa horrível um meladeiro a gente é sempre alimpando e ela sempre melando então nesse aqui ela não sobe de jeito nenhum pessoal não consegue porque lá esse sarama aqui eu coloquei nessa quina de fora aí por isso que ela sobe aqui eu botei no meio porque não consegui botar aqui o certo mesmo era ser por esse lado eu tentei botar por dentro mas não deu por conta da coluna pode olhar que ela é passando para dentro aí ele ia ficar uma brecha aqui não deu certo certo então vamos se atentar nisso não deixa galinha subir aí porque é horrível eu falo por experiência própria olha aí pessoal pessoal aqui é o círculo pessoal que eu já tô fazendo para os pintinhos vai ter vídeo falando sobre círculos certo fica tranquilo olha aqui desse outro lado só olha aí porque é que a brecha ficou pouco porque porque aqui eu amarrei um arame de cerca puxando marranheira para dentro olha aí pessoal pessoal igual vocês estão vendo aí ó essa tela aqui não deu pessoal para chegar até em cima não sei se dá para ver aí pessoal para dar resto não chegou em cima ficou faltando mais ou menos aí uns 10 centímetros porque porque essa parede aqui ó é 40 centímetros e aquela lá do outro lado é 60 centímetros por isso que não alcançou pessoal lembra que você não fez todas duas da mesma altura pessoal por com infelizmente por conta do aterro do meu galpão que se eu fizesse com 60 centímetros mal ia ver as galinhas por aí mas eu se arrependi pessoal depois que eu terminei o galpão quando eu fui colocar a tela se arrependi era para eu ter feito também da mesma altura daquela e fica até melhor 60 centímetros fica melhor e outra coisa também tem essa qualidade por conta que aqui é mais ventilação né que a parede é mais baixa entra mais vento mas eu acho mais legal com 60 e aqui tem só 40 por isso pessoal que ficou falta naquela brecha ao que foi que eu fiz é coloquei o arame não coloquei embaixo só eu coloquei em cima fez aí amarrou lá na vírgula em toda vírgula estiquei bem esticadinho até lá do outro lado é igual disse a vocês é leandro vai entrar pássaro lá por cima sim mas o passarinho também ele entra para cá se ele quiser entre ele entra por aqui ó certo mas graças a deus até hoje posso ainda até ter mas até hoje não não tive problema de pássaro certo mas volto a lembrar você vamos a tela de pinteiro ó ó pessoal essa tela é a de galinheiro 1,80m de altura ela é 1,80m o fio é 22 o fio dela é o 22 certo olha aqui pessoal do mesmo procedimento ó amarrado aqui ó o arame furei aparelho e é isso pessoal qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo certo eu acho é bom pessoal responder vocês nos comentários deixa isso ó sua pergunta pessoal essa tela aqui também ó do piquete finalizei hoje ó finalizei hoje repartindo que aqui não tava repartido os piquetes ainda no meio finalizados por conta da correria não tinha dado tempo mas eu finalizei hoje vou mostrar aqui para vocês ela finalizada e olha aí pessoal ela toda finalizada Zinho ó finalizei hoje olha aí ó é em cima só o amarro um arame da tela mesmo não usou o arame embaixo pessoal é eu tem um arame do outro lado pessoal porque não dá para ver o arame esse arame ó esse arame de cerca nos piquetes eu uso esse arame porque ó a gente cria bicho aqui pessoal se não for com esse arame aí eles furam a tela se coçando então tem que ser desse aí para você que cria bicho na propriedade tem que ser desse então eles vão se coçar na tela vai estourar viu então pessoal eu coloco um arame embaixo ainda coloco esse pau amarrando todinho embora as galinhas não tentar furar e nem qualquer bicho certo olha aí pessoal ó ó se eu não coloco esse arame só dessa distância também ó tem cinco fio aqui os bichos aliás ovelha e os bode estourar tudo porque o bicho é atinhado eles vem pessoal se coçar quando vem para se coçar já era eles estouram mesmo então pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo é pessoal antes que eu se esqueça também vou falar aqui para todos vocês hoje o criatório leandro pessoal tem um curso de manejo para galinhas poedeira aonde eu ensino tudo sobre criação de galinhas poedeira inviste em seu no seu conhecimento porque ele é a chave para o seu sucesso venha pegar essa experiência com quem realmente está na prática que sou eu só graças a deus o criatório leandro vem aí ó crescendo e nesse curso de manejo para galinhas poedeira eu ensino tudo para você obter os mesmos sucessos da sua criação lembrando que o nosso curso é o curso mais barato do brasil porque eu penso em você aí pequeno avicultor e um dos mais completos nosso curso é um dos mais é o mais barato e um dos mais completos então manda mensagem aí nesse canal se contatar na sua tela para mais informação todo mês a gente abre uma turma é a gente tá finalizando uma para próximo mês a gente abrir outra mas venha fazer a sua inscrição valeu galera um forte abraço tamo junto deixa seu like se inscreva no canal tchau